Desde os 12 anos que Hugo Raposo abre caminho na Madeira a fazer o que mais gosta. Tudo o que sei hoje, aprendi com meu pai, depois mais tarde fui para uma formação, tive um curso de mercenário e carpeteiro, no qual é que já fazia instrumentos. Hugo tem 32 anos e é o único na ilha de São Miguel a construir a famosa Viola da Terra, um instrumento de 12 cordas tipicamente açoriano. Aqui há-se uma Viola da Terra de três corações. Tem o coração que manda por causa do imigrante, o coração que vai, o coração que fica e também tem a forma da coroa do Espírito de São. O som, marca da identidade açoriana, tem sido amplamente divulgado online pelo músico e professor Rafael Carvalho. A Viola de dois corações, como também é conhecida, poderá custar várias centenas de euros e muitas horas de trabalho. Leva mais ou menos entre três a quatro meses a fabricar um instrumento. A pequena oficina onde se trabalha, em Ponta Delgada, já foi a barbearia do avô e do pai, ambos ligados à música. O meu pai era, e é, Viola de fato, como tinha muito, pronto, o meu pai era uma pessoa muito habilidosa e talentosa no sentido de trabalhos manuais, a carpeteria. Na mesma rua, a poucos metros do local onde Hugo trabalha, o pai, barbeiro há 40 anos, recorda como tudo começou. Ele com três anos já cortava uma tábua sem arrisco, direita e esquadro. Já tinha uma visão lindíssima sobre a arte. Diniz já viu o nome do filho impresso em vários instrumentos que, de São Miguel, levaram a cultura açoriana rumo à Europa ou ao continente americano.